São Cristóvão Empresarial Guia completo Compare seguros Compare, contrate e economize Conheça as categorias do Plano São Cristóvão Empresarial 1. São Cristóvão Empresarial Essencial Preços acessíveis a partir de R$ 102,17 Apesar de ser a categoria mais básica da São Cristóvão Empresarial, o Essencial dispõe de duas opções de acomodação, enfermaria ou apartamento, abrangência regional e segmentação completa. Por conter mensalidades acessíveis, os beneficiários deste plano possuem o melhor custo-benefício, além de poder optar por contratação com ou sem coparticipação. 2. São Cristóvão Empresarial Conforto Saia do básico a partir de R$ 112,29 Assim como o plano anterior, o conforto conta com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia que garante ao consumidor uma gama de procedimentos médicos. Por outro lado, esta opção de convênios São Cristóvão Empresarial possui uma rede de atendimento mais ampla, além de proporcionar a opção de escolha de acomodação. 3. São Cristóvão Empresarial Conforto Plus Contrate e economize Planos a partir de R$ 153,72 Da mesma forma que os convênios acima, o Plano Conforto Plus dispõe de excelentes instituições em sua rede credenciada, atendimento para a capital de São Paulo e cobertura para diversos serviços do rol da ANS. Esta modalidade do São Cristóvão Empresarial é a opção ideal para quem busca cuidado personalizado, com profissionais capacitados, além disso, sua adesão pode ser realizada com ou sem coparticipação. 4. São Cristóvão Empresarial Bem-Estar 40+, serviços de qualidade a partir de R$ 138,35 Com uma cobertura regional, os beneficiários do Plano São Cristóvão Empresarial Bem-Estar 40+, têm à sua disposição uma equipe médica especializada para tratamento e diagnóstico nessa fase da vida. Além disso, o convênio proporciona uma ampla rede credenciada, composta por locais de excelência, como o Hospital Santa Marcelina, Hospital Samp e Hospital Portinari. 5. São Cristóvão Empresarial Select Corpo médico especializado cuidando da sua saúde por a partir de R$ 178,30. Com o Plano Select, sua saúde estará nas mãos de profissionais altamente capacitados e treinados para realizarem diagnósticos eficazes e rápidos por valores acessíveis. Sua acomodação varia de acordo com a escolha do beneficiário, podendo ser em padrão enfermaria, quarto compartilhado com até três pessoas, ou em apartamento, quarto individual. 6. São Cristóvão Empresarial Combo Confort, o mais completo da rede. O São Cristóvão Empresarial Combo Confort possui uma excelente rede de atendimento, com os mais variados hospitais e laboratórios renomados de cada região. O que o diferencia sua cobertura ser ambulatorial e hospitalar com obstetrícia mais odontológica, o que garante tanto procedimentos médicos, quanto os dentais. 7. São Cristóvão Empresarial Combo Confort Plus, garantia de atendimento qualificável. Ao realizar a adesão do São Cristóvão Empresarial Combo Confort Plus, o beneficiário contará com a mais completa cobertura, graças à sua segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia mais odontológica. Além disso, sua acomodação varia de acordo com a escolha do usuário, podendo ser em enfermaria, quarto compartilhado, ou em apartamento, quarto privativo. Quanto custa o plano de saúde São Cristóvão Empresarial? A categoria conforto é que oferece o melhor custo-benefício de toda a rede, visto que suas mensalidades são mais acessíveis, tendo sua contratação a partir de R$ 102,17 por mês, na modalidade com coparticipação. É importante ressaltar que os preços podem se alterar conforme a escolha do contratante, como a quantidade de vidas, acomodação, entre outros pontos. Consulte todas as tabelas de preços em nosso site. Link na descrição. Hospitais credenciados que atendem no plano de saúde. Plano Essencial. Os beneficiários do plano de saúde essencial têm à sua disposição Hospital e Maternidade São Cristóvão, Hospital Vera Cruz, Clínica Maia e Assistência Psiquiátrica Integrada. Combo Conforto. Entre os principais locais que contemplam a rede São Cristóvão Empresarial Conforto, estão Hospital São Paulo, Hospital Jardim Helena, Hospital Sema, Hospital Itaquera e Hospital Sagrada Família. Combo Conforto Plus. Através dessa categoria, o cliente consegue receber atendimentos em instituições como Hospital Leforte, Hospital Santa Rita, Hospital Sampo, Hospital Sema, entre outros. Bem-Estar 40+. Com uma das melhores redes credenciadas da São Cristóvão Empresarial, o plano Bem-Estar 40+, dá acesso ao Hospital e Maternidade Santa Isildinha, Hospital Portinari, Hospital Santa Marcelina e Hospital das Clínicas. Empresarial Select. Além das organizações acima, a categoria Empresarial Select dispõe do Hospital Presidente, Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, Hospital Bom Clima e muitos outros. Entre os grandes diferenciais da São Cristóvão estão as suas unidades próprias. Além de possuir o Hospital e Maternidade, a operadora também conta com sete ambulatórios que atendem diversas especialidades médicas. Ainda estão inclusos os atendimentos voltados exclusivamente para a saúde do público feminino. Além de serviços dermatológicos e estéticos, no Espaço Saúde da Mulher, que fica localizado no Moca Plaza Shopping. O Hospital e Maternidade São Cristóvão fica localizado na Moca, zona leste de São Paulo. Ele conta com diversos leitos para internação e cobertura total para gestação. Principais benefícios do plano São Cristóvão Empresarial. Clínicas de vacinação, prevenindo doenças. Buscando trazer defesa contra possíveis patologias, a prestadora conta com dois centros de atendimento, a Unidade Américo Ventura e a Moca Plaza Shopping, onde adultos, idosos, gestantes e crianças podem se vacinar. Farmácia hospitalar, orientação de medicamentos. A farmácia hospitalar é uma área de muita importância, localizada no Hospital da Operadora. Lá, o paciente pode receber orientação sobre insulina, varfarina e outros medicamentos. Plano Odontológico. Cuidando do seu sorriso. Aqueles que quiserem, conseguem adquirir o convênio médico São Cristóvão Empresarial em conjunto com o plano odontológico e, dessa forma, garantir cobertura completa para consultas, diagnóstico, urgência e muito mais. É válido ressaltar que este benefício só é válido para as modalidades Conforto e Conforto Plus. Telemedicina. Atendimento sem sair de casa. A telemedicina é feita por meio do telefone 0800-776-5500 e é feito uma triagem pelo time de enfermagem, realizando uma avaliação necessária para o encaminhamento para a videochamada com um profissional especialista. Emergência Médica Domiciliar, EMD. A emergência médica domiciliar dá acesso a um atendimento médico de urgência e emergência 24 horas, nos sete dias da semana, em sua casa ou local de serviço. Com ele, é disponibilizado também, transporte por via terrestre até o hospital credenciado, desde que esteja na área de abrangência do Plano São Cristóvão Empresarial. Basta ligar para a Central de Orientação Médica, através do número 0800-800-2042, onde serão aplicados os protocolos essenciais. Assistência Nutricional e Preparador Físico Como uma fonte segura e personalizada, esse projeto visa esclarecer suas dúvidas ligadas à alimentação saudável, com assistência de qualidade com profissionais capacitados, feito por meio do telefone 0800-800-2042. Assistência Psicológica A Assistência Psicológica da São Cristóvão Empresarial entrega orientações psicológicas pontuais, através do número 0800-800-2042, com uma equipe especializada em saúde mental e acolhimento. Carências do Convênio Corporativo No caso dos convênios médicos São Cristóvão Empresarial, o beneficiário dispõe das seguintes carências, urgência e emergência, 24 horas, consultas médicas e exames simples, 30 dias, exames complexos, 90 dias, internações no geral, 180 dias, demais procedimentos, 180 dias, parto a termo, 300 dias, cobertura parcial temporária, CPT, 24 meses. Quem pode compor o Plano São Cristóvão Empresarial? Titulares, sócios, funcionários com vínculo, FGTS, funcionário com contrato de experiência até 50 anos e estagiários, exceto funcionários afastados, dependentes diretos, dependentes indiretos, estagiários e entidades, agremiações, associações, clubes, condomínios, confederações, cooperativas, entidades filantrópicas e religiosas, federações, fundações, sindicatos e ONGs. Vale a pena adquirir a São Cristóvão Empresarial? Separamos a classificação do São Cristóvão Empresarial, no Programa de Qualificação de Operadoras, realizado anualmente pela ANS, a prestadora possui uma excelente colocação de 0,851 de 1. Se destacando no quesito de anqualidade em atenção à saúde, gestão de processos e regulação ou em assustentabilidade no mercado, onde possui nota máxima. Informações obtidas em novembro de 2022. Plano de saúde é coisa séria. Avalie o reclame aqui e avaliações do Google da sua corretora antes de contratar. Fique atento aos golpes. Quais documentos são necessários para a contratação? Documentos para as empresas O dono, sócio ou procurador do negócio deverá ter em mãos as seguintes declarações para encaminhar a operadora, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, com selo da Juscesp ou carimbo que fica no verso da página, podendo ser substituído pelo Certificado de Microempreendedor e Cadastro Específico do INSS, SEI, com tempo de constituição mínimo de seis meses, documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa, cópia do cartão CNPJ, guia, quitada e relação do FGTS mais recente. Documentos para os titulares Após a série de documentos descritos acima serem apresentados, é essencial que o funcionário apresente as seguintes documentações, cópia do RG e CPF, cartão do SUS, comprovante de endereço em nome do titular ou de quem tenha grau de parentesco comprovado, com até 90 dias de emissão. 5 Benefícios da Rede Própria São Cristóvão Profissionais altamente qualificados Na Rede Própria São Cristóvão você pode contar com profissionais qualificados e experientes, além do atendimento para diversas especialidades médicas, até mesmo vacinação adulto e infantil. História e tradição A tradição dos serviços médicos São Cristóvão teve início em 1965, quando a primeira unidade foi inaugurada. Hoje, os clientes têm à disposição ambulatórios, pronto-socorro, maternidade e hospital completo. Hospital e maternidade próprios O Hospital e Maternidade São Cristóvão fica localizado no bairro da Moca, na região da Zona Leste, enquanto os ambulatórios ficam em unidades bem localizadas na capital paulista. Atendimento exclusivo para mulheres Ambulatório exclusivo para a saúde da mulher, CAV 4, onde são efetuados exames de prevenção ginecológico, ultrassonografia, acompanhamento pré-natal e vacinação. Infraestrutura para atendimento infantil A unidade hospitalar conta com um inovador complexo materno-infantil, que possui uma excelente infraestrutura, com maternidade, pronto-atendimento, berçário, UTI pediátrica e centro de vacinação. Dúvidas frequentes sobre o São Cristóvão empresarial Onde os convênios São Cristóvão empresarial são comercializados? Até o momento que esse material foi escrito, os planos de saúde da prestadora eram comercializados especialmente na cidade de São Paulo. Quais categorias contam com o plano odontológico São Cristóvão? Atualmente, somente tem acesso ao plano odontológico, os consumidores das categorias Desconforto e Conforto Plus da São Cristóvão empresarial O que o plano de saúde São Cristóvão empresarial cobre? Todos os convênios médicos comercializados pela São Cristóvão empresarial dispõem de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o que dá acesso a uma gama de procedimentos e tratamentos médicos. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare Seguros Compare, Contrate e Economize